E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E hoje nós vamos reagir a um clipe novo que saiu. O nome é Grito, com Ranger amarelo e um feat com a Melody e Bidu. Aproveitando a oportunidade, a gente quer mandar um salve ao nosso inscrito, o Kevin Santos. Ele já tinha pedido um salve antes, então vai um salve pra ele de novo aí. Um salve pra você, Kevin Santos. Um salve, Kevin. Muito obrigado aí, viu, pelo apoio, pela participação aqui no canal. Quem quiser que a gente mande um beijo, um abraço. Vocês podem deixar no comentário aí, que sempre nos vídeos que possível a gente faz isso, né? Manda um beijo, um abraço e puxar nada também. Bom, de qualquer forma, aproveitando o espaço aqui no momento. Se você já assistiu os outros vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Clique na notificação, clique no gostei. E na descrição desse vídeo e de todos os outros, dá o link do nosso Instagram. Bom, de qualquer forma, a gente já falou o que tinha que falar. Vamos logo, o que interessa agora, porque eu tô curioso pra você ver como ficou essa música, né? Então, pode reagir. Nossa, o Felipe Neto raspa a cabeça. Imprensa ressuscita Michael Jackson. A empresa? Capitão da Reserva. Nossa, muito contemporâneo, né? Essa manchete. Muito. Muito. Mais uma bicha. Bidu. Gritou. Olha, eu preciso comentar que é muito engraçado. O carro de volta para o futuro e o Michael Jackson saindo do carro dançando, né? E aí, lá atrás. Aham. Acho que tá aquele professor do tipo de chão. Bambu no chão. Nossa, é lindo essa melodia. Espera aí. Volta um pouquinho. Vou voltar. Ela tentou um whistle. Acho que é aquilo que ela tentava fazer antes, né? Mas eu acho que agora tá... Ela tá conseguindo fazer de uma maneira bem melhor do que antes, né? Ah, com certeza. Mais controlada, né? É, sem muita intensidade, né? Isso, isso. Muito legal ver a Melody usando os melismas de uma maneira muito bem colocada, de uma forma inteligente. Poxa! É. Que evolução, né? Verdade. Olha que legal. Primeira coisa que eu quero comentar é o vocal dessa rede amarela. A voz dela é uma voz mais madura e me dá a impressão de que ela se encontra na região média da voz. É, eu também tive a sensação. Eu acho que ela tá entre soprano, né? Eu acho que ela tá entre soprano, né? Mas eu acho que a voz dela é um pouco pesada, pode ser a soprano mais aguda. Eu acho que talvez ela esteja entre soprano pro mesmo. Acho que não totalmente soprano. Sim. Acho que não totalmente soprano. Sim. Eu acho que ela tá entre soprano e me dá a impressão de que ela se encontra na região média da voz. Eu acho que ela tá entre soprano e me dá a impressão de que ela se encontra na região média da voz. Olha, esse Bidu, por exemplo, esse realmente eu não conheço. Eu também não conheço. Mas a voz dele já é uma voz pesada pra homem. Então eu já entendo que ele já se encontra na região média da voz como um barítono. Né? Como um barítono. Olha que ela para no meio da rua quando é isso, né? Olha os cabis de salto. Esses caras com salto é uma modalidade de dança, não é? Eu acho que é uma modalidade de dança. Acho que é. Acho que é. Mas é legal que você tem uma inclusão ali também de várias formas, gente. De várias formas. Pessoa gorda, drag, homem de salto alto, né? Porque pra uns isso pode ser um escândalo, um absurdo. Gente, que mudança, hein? Que contraste. Agora, olha as matérias do jornal. Felipe Neto conquista 100 milhões e se torna sócio do YouTube. Flag Produções faz clone do Michael Jackson e Madonna. E o Pago Vittar assuma a presidência. Então ela já não é marmice. Ela já é presidente. Que legal. Muito legal. Que vídeo legal. A fotografia também. Eu não achei que tinha um filtro assim muito presente, mas eu acho que tem um filtro ali. Mas aquele filtro neutro, né? Que tá valorizando todas as cores do clipe. Também achei isso legal. Achei isso um acerto da produção do videoclipe. Mas o legal é que a música, eu achei particularmente a música pesada. Eu também achei que tem uma música pesada, né? Um som eletrônico bem forte ali, né? Ultimamente os artistas, eles têm aderido, além dos estilos latinos, um eletrônico na música, né? Muito evidente. Ele também, né? Isso. Mas o que eu achei legal é que ela fugiu um pouco, né? Eles tentaram fugir um pouco dessas coisas que estão muito em evidência. Apesar que a música eletrônica também tá indo. É, é. Eu achei uma eletropop pesadão e achei muito legal a música também. Eu, particularmente, a produção, eu tenho nem do que reclamar. Muito bom. As lojas dá pra ouvir tudinho ali. Perfeito. Mas essa, gente, é nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então comenta aqui embaixo. A gente quer saber o que vocês acharam. Se vocês estão gostando dessa nova fase da Melody. Se eu não me engano, a Bella Angel, inclusive, tava até no videoclipe também. Passou enganado. Mas comenta aqui embaixo que a gente tem essa curiosidade de saber, né? O que as pessoas estão achando da Melody de hoje. Aproveita a oportunidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Clique no gostei. Clique na notificação. E na descrição desse vídeo e de todos os outros, dá o link do nosso Instagram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo reality. Tchau!